E aí, pessoal! Aqui é o Investidor, começando a parte 3 aqui da minha série do Dying Light, da LCT Follow-Away e vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixa se inscrevendo, também não deixa estar passando nas nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo e também já deixa esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal. E também, pessoal, na descrição do vídeo vai estar meu canal da Twitch, já estamos com 111 inscritos, agradeço a todo mundo que está colaborando com o meu crescimento. Se vocês quiserem também estar fazendo doações lá na Twitch, vou estar agradecendo com certeza muito, aí fica o encargo de vocês. Beleza, pessoal? Não estou obrigando ninguém, se vocês quiserem estarem doando, aí é com vocês. A minha receita do YouTube está cortada, eles desmonetizaram o meu canal, agora eu só estou tendo receita na Twitch. Se vocês puderem estar assistindo meus vídeos na Twitch, opa, vocês já vão estar me ajudando a lucrar. Se vocês estiverem já compartilhando a minha live, mais ainda! E, se eu não me engano, assistindo os anúncios, que é um pé no saco, que eu também ganho por isso. Agora vamos parar de falar de negócios e vamos ir para gameplay. Foi mal. Ai, meu Deus, tem dia que eu estou muito idiota, mano. Fala aí, Jaffa. Também conheço. Sem rosto? Não. A ideia veio depois. A princípio, ele não acreditava. Foi só quando ele recebeu a bênção da Madre que decidiu ajudá-la a alcançar seus objetivos como podia. Foi quando ele começou a te trazer remédio. Cuidando de uma das necessidades de nossa comunidade, sim. Ele ainda vivia na cabana? Tem bastante chão até lá, especialmente a pé. E essa é a coisa mais especial sobre Sabit. Ele não tinha medo. Não dos monstros. Tampouco o da escuridão. Ele andava pela noite como se não fosse nada especial. É uma linha bem fina entre a coragem e a loucura, não é? Também concordo. Mas o cara estava ajudando outras pessoas. Acho que era isso que motivava ele. E além também da Madre Tereza estar abençoando ele. Ok, qual missão a gente vai? Procurar Sabit primeiro? Ou a missão da central de distribuição de água? Era só falar a represa. Caramba, eu fiquei meia hora aqui tentando falar bonitinho. Porque a água está dando dor de barriga em todo mundo, velho. Provavelmente deve ter caído algum corpo igual no teu Walking Dead e está apodrecendo a água. Então essas pessoas não estariam tudo infectadas? Não sei, né? Vamos lá na missão primeiro do Sabit, vai. Onde que é essa missão? Porra! Fica longinha. Nossa, fica longe pra cacetola, mano. Não, 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 não. Vamos na missão da represa, mano. Que ela é pertinho daqui. Sai da minha frente, porra! Eu não vou parar pra ver, não. Ah, lá vai eu dar uma de bom samaritano. Strike! Ai, peraí, peraí, peraí. Vamos conversar, porra! Eu esqueci como se troca de arma. Matei. Porra! Eu fiquei no desespero do cão, eu não lem... Ai, cacete, eu não lembrava como se trocava de arma. Entrou um cara... Mano, a DLC T-Follow, ele entra muita gente pra jogar com você, mano. O jogo padrão entrou algum, mas porra, a DLC T-Follow, muita gente tá jogando. Acho que já e paro por causa do lançamento que vai ter do Dying Light 2, mano. Como eu não tô no grupo da live, eu espero que o meu áudio esteja saindo pra ele. Come on, dude! Sei lá, foi o que o cara foi. Mas eu só sei que eu vou pra minha missão. Droga, entrei no lugar errado do carro. Meu Deus, hoje eu tô num desastre pra jogar, é uma burrice total, mano. Vamos lá. Vamos ver, eu vou seguir ele. Vamos ver pra onde que ele tá. Eu acho que ele tá indo em direção da entrega, mano. Eu tô sendo uma anta. Eu reclamei que a missão do Sabat era longe. Tava indo pra missão da Seca, não. Agora eu tô indo pra um lugar mais longe ainda, mano. Não, mais longe ainda que tá no caminho, né? Nossa. Morri. Meu Deus. Eu tava dentro de um carro. Como é que o ácido me matou, mano? Puta que o pariu. Coisa sem sentido, mano. Cara, como é que você troca de arma? Eu esqueci. Foi-se um. Agora eu ia pra cima de você. Boa sorte. Morreu, otário. Vai, mudar de missão, né? Já que eu tô pra esse lado aqui, vamos fazer o do... Já sabem, né? Controle desconectou. O gringo mandou uma mensagem pra mim. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer glitch. Se não quiser, pode me quicar. Ah. Pelo menos ele foi legal. Tá, beleza. Então, pode quicar. É que eu não quero fazer glitch. Mas obrigado. O cara foi educado. Sou eu que fui mal educado. É que eu não sei escrever. Mas eu traduzi o que ele falou, mano. Eu podia colocar... Take your body. Mas it's nothing... Ah, agora eu não tô lembrado, mano. Não tô fazendo glitch hoje, não. Não, obrigado, mano. Eu falaria alguma coisa, né? Vai, vamos na missão da seca. Vai. Parecendo uma galinha sem cabeça. Não sei pra onde que eu vou. Nossa, mãe do céu. Que merda que eu fiz, mano. Ai, Jesus. Hoje eu tô com patatinha e patata enfiada no rabo, mano. Eu tô... Eu tô todo atrapalhado, mano. Não! Não tinha nem como eu desviar. Agora tem a gosma. Sai! Sai! Um infectado chato. A missão é limpar esse lugar. Entendi. Mano, pode ter alguma coisa, mano. Meu inventário tá resetadaço. Deixa eu ver o que aconteceu, mano. Tá muito estranho, mano. Minhas coisas sumiram. Não, o gancho tá aqui, eu tô vendo. Não é porque o gancho não tá acionando. Aí, ó. Cadê o meu gancho? Ai, meu Deus. Não era isso, mano. Hoje eu tô todo atrapalhado. Joguei esse jogo ontem. Como é que eu já esqueci tudo? Cala a boca, vadia. Tá. Aí. Acho que tem uma janela que eu podia ter entrado ali. Uou. Eu lembro que eu tenho mais... Nossa, o bicho tá cuspindo. Meu personagem tá indo todo pra trás. Nossa. Cadê esse catarreto? Catarreto! Ah! A minha ideia é eu vou ficar atirando pela janelinha pra matar ele. Ah, mas isso é atitude de cuzão. Só cuzão! É, mas a janela parece que é a prova de balas. Minha ideia já foi por água abaixo. Ok, mano. Eu quero achar uma passaginha pra dar uns tecos nele. Vai, fia, sobe. Meu Deus. Não tá fazendo nem cosquinha minhas balas nele. Tô tentando que... Aí. Tô conseguindo causar dano. Aê! Quebrei o... Capão! 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 Hapou. Eu não vou falar que eu fui um cuzão total, vou tentar lutar com ele, já que ele tá na merda, vamos ver se na pancada eu consigo levar ele, claro, as partes de baixo dele Fale-se! Fale-se! As bichas enxafam. Mó desgraça! Parece que agora o sangue dele não está descendo nem fudendo. Música Ah! Ter que mirar direto na cabeça, vela. Música Música Vai lá Vamos lá Lá Nossa, eu não tô conseguindo acertar, mano. Ele tá mexendo muito a cabeça. Aí, consegui. Tá mesmo? Enfim, é quase a arma na cabeça dele. Tá aí agora. Quase me fodi. Quase me fodi. Quase me fodi. Limpar a área. Mas tá limpa. Tem alguma coisa a mais pra matar que eu não tô vendo. Será que não é dentro da casa? Vamos ver. Pior que é lá mesmo. Acabei de olhar aqui. Tem um... Como é que o pessoal fala? Não é sótão. É um porão. Um porão. Ah não, é sótão mesmo. Tá certo, é sótão. Sai! Vocês estão me acampanhando. Que saco. Vocês são chatos. Você tem pontos de habilidades não utilizados. Ok. Daqui a pouco eu uso. Cara, eu vi pra uma clarabóia que tem uma... Tem mais um andar aqui, mano. Nossa, dá pra ter entrada por aqui. Acho que foi por aqui que você viu. Eita lá. Peraí. Peraí, galera. Deixa eu mexer aqui no PC. Porque eu... Pra eu não ter mexido nele, o computador desligou, mano. Aí não dá pra eu ver o chat. Viu? Eu já tô me acostumando com ver o chat da Twitch. Tinha vezes aqui que o computador desligava que eu nem via, mano. Tava lá tão entretido no jogo que eu ia só jogando. Meu, galera. Já reativei o chat. Vou voltar aqui para o game. Ai. Ó, a porra dessa... Porra, tô me sentindo um noob agora. Eu falei, não, vou fazer bonitinho. Vou tentar subir aqui. Não, é... É na ignorância mesmo. Quebra. Em cima da minha cabeça a passagem. Tá falando continue limpando o lugar, mas o lugar já tá limpo. Pô, você quer que eu mate esses infectados aí que tem ao redor, pô? Cadê você? Ah, casa. Porão? É, no porão. Aê. Área limpa. É, não é uma dispensa aqui. Agora vamos para a missão principal. Procure Sabit. Não era a missão do... Da... Da represa que era perto aqui. Seca. Vamos ver. É, pertinho daqui. Ai. Meu Deus, eu sou pai. Spider-Man, Spider-Man. Trancado. Mas eu sei de outra forma para entrar. Por um desses dutos. Opa. Não é esse. Não é esse. Então o ganhador é o outro. Deixa eu pegar um pouco de ar. Eu vou ter que percorrer ainda uma distancinha até lá. Ah, é por isso que a água está contaminada. Olha os cadáveres aqui, ó. Agora você não foi ver nada. Você não vai ver nunca mais nada. Vem aqui, seus bandidinhos de merda. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Chucky, eu... Eu me rendo. Eu me rendo. Desliga essa lanterna. Tudo bem. Tudo bem, chefe. Já entendi. Eu já vi esse uniforme antes. Vocês são o que sobrou da gangue do Rise, não é? Nós... Não sei. Ao certo. Eles não me disseram. Acabei de entrar. Para de mentir, filho da puta. O que estão fazendo aqui? Eu não sei. Eu não sei. Você sabe que eu estou a um te matar, não é? Tá bom. Tá bom. Eu falo. Tudo que eu sei é que o chefe tinha um plano. Treinar a água e saquear todo mundo. A gente trouxe alguns cadáveres. Atirou eles na água. Jesus, seus doentes. Quem é seu chefe? Onde ele está? Sei. Já te disse. Acabei de entrar. Eu não queria fazer isso, juro. Ah, é? Só seguir... Vamos ver o que eu já respeito. Vamos ver se ele está a fim de ouvir desculpas. Peraí, chefe. Não faz isso. Eles vão me linchar. Não quero morrer. Não assim. Beleza. Então você vai morrer de outro jeito. Assim, ó. Cortado ao meio. Melhorou assim? E deixa eu piorar uma sua morte. Eu preferia ser linchado, cara. Jazeera, eu estou na estação de bombeamento. Manda a gente pra cá o mais rápido possível. E não deixa ninguém beber dessa água. O que aconteceu? Alguns bandidos atiraram cadáveres na água. É questão de a gente tirar os corpos e a água deve ficar boa de novo, entendeu? Claro, muito obrigado. Vamos tratar disso mais rápido que der. Pronto. Missão do Jarzir completa. Procura o Sabit. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou indo para o lado certo. Eu vou responder um grande I don't know, mano. Porque, ó. Aqui eu também vou dar a volta. Mas não seria mais prático eu ir por aqui? É, deixa eu ir por lá, mano. Deixa eu ir por um caminho que eu conheço. Aqui está totalmente... Em branco o mapa. Eu não explorei ainda pra aquela área. É, deixa eu ir por lá. E aí, deixa eu ir por lá. Na minha mão, hein, mano. Não, não. Tá desceu. Passando... Ai, droga, esquece. Já me viu. Nossa, eu não tô enxergando nada, mano. Ai, já amortecedor que aguente comigo, viu? Caraca, mano. Esse bicho tem um nitro no cu, mano. Merda. Meu Deus, eu tô pior que um bêbado dirigindo. O carro tá patinando, não tá subindo mais. Oh, oh, oh! Um lago. Cabana de caça. Ah, ok. Quem não me lembra, a cabana de caça dele fica em cima. Tinha uma passagem que a gente tinha que pegar por umas cavernas, mas eu já encurtei isso. Aqui. Tem voláteis aqui. Esse daqui não quer morrer? Por favor, morra! Como é que eu vou entrar nessa casa e eu tô checado de volátil? Aqui, achei. Achei? Ah, pior que dá, velho. Eu só me espremer aqui, mano. Achei. Achei. Deixa eu checar a casa dele primeiro. Mas o quê? Eu quero ir pra lá, mas o jogo não deixa eu ir? Aê! Ah, bora descer. Ah, eu vou sim, porque eu sou o Caion fodero. Dê um Crane. Ah, bora, eu tô fazendo ainda a mesma missão? É tudo bem? 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 Eu não preciso tomar isso, o que eu disse. Caramba, não tá parando de vir, mano. Caramba, não tá parando de vir, mano. A CIDADE NO BRASIL Onde que ele deixou as ervas? Será que não caiu? "... ... ... ... ... Achei. Aí, pronto. Não preciso mais me preocupar com os voláteis. Não. Ah, não quero fazer aquele percurso. Sair no lago. Dá mó voltona não. Não, não, não. Vai, vai. Se espreme aí, Crane. Ai, não acredito. Eu vou ter que pegar o caminho mais longo porque o meu cara não consegue passar ali, mano. Até dá pra passar, mas tá tudo bugado. E aqui, agora que anoiteceu, tá cheio de volátil. E aí, cara. E aí, cara. Deixou a zona segura. E aquilo era seguro, mas a caverna de volátil? O que é seguro pra esse jogo, mano? O que é seguro pra esse jogo? Preciso de oxigênio! Peraí, achei um bolsão de ar ali. Não, não, não. Fala aqui a saída já. Cansar de ficar mergulhando. Enfim! Luz! Tô muito longe do meu carro Ah, ele tá do outro lado da margem Vamos lá Pelo amor Pelo amor da madre e do deus do sol Eu vou morrer aqui em cima Socorro Eu tô no posto de caça Vou primeiro no carro ou salvo o cara? Ah, vou salvar o cara primeiro, vai Coitadinho Vou rezar pra que o deus do sol te abençoe Não, o cara me recompensa Nada de graça Não, não fique com isso Se cu Adiós Nossa, tem um bombadão ali E ele me viu Ele tava vindo pra minha direção Safado Vai mais rápido Tá, deixa eu ver se tem algum outro Pontos não utilizado Hum Farol UAV Isso aqui é bom pra ir à noite Isso Depois eu pego esse Vamos ver as missões aqui Ving e a família de Erkan Mapa É Vai tá no caminho mesmo O que que tá me perdendo? Hoje não, bro Vai explodir na minha cara não Entrou outro cara agora na minha sala Se alguém quiser me parar algo Se opresse Nossa, perdi o controle do carro Não que eu tenha algum controle sobre ele Mano Eu tiro de mão pra caramba Acho que esse carro já deve estar falando Socorro Tirei ele de mim Socorro, tirei ele de mim Eu mataria por um cigarro Ah, você mataria por um cigarro? Deita aí Aí Vai fumar no inferno Caramba Acabou todas as minhas balas E aí Pera aí Preciso de um rifle Sério que eu não tenho um rifle Ó E aí E aí Passa. Poxa, você aguentou? Morri. Comecei a levar muito tiro. Acho que eu morri e fiquei com um rifle de assalto, né? É, legal. Pelo menos isso. Caramba! Caramba, quantos c****** é então, mano? Pum, 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 pum. Ok. Tô ouvindo um barulho que tivesse mexendo, esbarrado num negócio de ferro, mano. Tchau, tchau. Tipo, pum. Tá no porão. Mortinho. Ah não, não foi covarde que eu vi. Ah, tinha chamado de covarde. Você tava me chamando de covarde, caralho? Travou o cérebro do cara, tá repetindo a mesma coisa? O que eu fiz? Erkan, você tá salvo, cara. Vem cá, sua filha tá viva. Atire em mim, por favor. Quero juntar-me a eles. Covarde. Erkan, sua filha está viva. Ela tá na fazenda do... Precisa de você. Covarde. Pariu. De nada. Esse é uma piadinha irritante, mano. É, o cara entrou na minha sessão e saiu. A maioria desses caras, mano, eles ficam me chamando glitch, mano. Cara, na moral, mano, é tão prazeroso você pegar, jogar, desbloqueando as coisas, aprender a fazer, do que ficar fazendo glitch, mano. Ah, você nunca fez glitch. Já, mano, mas... Eu tô voltando a jogar, mano. Esse jogo já é antigo. É relembrar dos bons tempos que você vai ficar fazendo glitch, mano. Sei lá, é a minha forma de ver. Não sou contra. Se o cara quiser fazer glitch num jogo single player, por mim, aí é com ele. Ele que tá estragando a experiência de jogo dele. Qual missão isso tem mais pra eu fazer? É melhor você voltar... É. Melhor eu voltar. Tem que carregar minhas munições. Tem que carregar minhas munições. Tem que carregar minhas munições. Só isso. Obrigado. Quero falar com vocês. Zazgi. Vou chamar você de Jajá. Ah, pronto. Jazeiro. Aí, ó. Agora eu pronunciei certo. Ah, eu sei. Mas ele não quer falar comigo. Deixa eu ver. Aí. É do que você pensava, não é? É. Vai ajudar bastante. Meus pêsames pelo seu amigo. Obrigado. Não se preocupe. Pelo menos sabemos o que aconteceu com ele. E não é vergonha morrer daquele jeito. Próxima missão. Diga a Ezgi que... A Erkan... Ezgi. Onde que ela tá? Filha dele. Cadê? Ah, já sei onde que ela tá. Viu? Como eu prometi. Os bandidos não são mais problema. Obrigada. Você fez mais por ela do que qualquer um nessa terra abandonada por Deus. Escuta, Ezgi. Eu já vi muita coisa. A única coisa que posso te dizer é que, aos poucos, a dor vai ser menor. Não tente me proteger, Caio. Acha que ela é a única amiga que eu perdi desde o surto? É horrível. E eu tô ficando tão indiferente que isso quase não machuca mais. Pelo menos essa terá o pai de volta. Erkan está vivo. Vão trazê-lo aqui. Sério? Ele sobreviveu? Acho que ela ficaria um pouco mais feliz se tivesse ouvido isso. Mas... Mas o quê? Nada demais. É só um pensamento. Eu imagino o porquê... Antes, ela me disse que aconteceu com todos os outros, mas não disse nada sobre ele. Ok. Simbora. Onde caiu... Se caiu perto daqui... É... Tá lá na puta que pariu. Eu não vou buscar, não. Tô com preguiça. Próxima missão. Barulhos estão... Investigo barulho... Uma carta para a Polat. É, o cara tá aqui. Embaixo. Ô, Polat. Encontrei uma carta endereçada pra você no correio. Caraca! É sério? Obrigado. Me pergunto de quem é. Detesto pedir, mas... Eu não sei ler. Minha esposa sempre lia as coisas pra mim, só que agora que ela se foi... Você se importa? Ah. É... Não, sem problema. Deixa eu ver, peraí. Tem certeza que quer que eu leia? Quer dizer, é uma carta pessoal. Sim. Por favor. Ok, então... Então... Pula de seu filho da puta. Nem pense em morrer por aí. Se eu descobrir que você morreu por causa de um zumbi, eu vou te perseguir na outra vida. Sua bunda é só minha. Com amor, Talo. Sua bunda é só minha. Caraca! Eu sinto falta daquele cara. Como? Talo. É meu irmão. Já faz meses que não vejo ele. Me pergunto se ainda está vivo. Muito obrigado por me trazer isso. De nada. Sua bunda é minha. Ai, ai. Próxima. Tá, porra. Essa daqui é difícil pra caramba. Destruiu um ninho de voláteis. Barulhos estranhos. Vamos fazer essa daqui. Vamos fazer essa daqui. Vamos fazer essa daqui. Olha, essa daqui tem uma missão pra mim. De qualquer forma, eu me estralhassei. Deve acabar me matando ainda, mano. Deve subir como uma pessoa normal. Encontrei mais coisas bacanas naquela minha cabana, quer ver? O que você encontrou de bacana? Hum, motor nível 5? O que é que eu estou fazendo? E o que eu estou fazendo? Não. O que você está fazendo? Hum, peraí. Deixa eu colocar os novos apetrations no carro. Nossa, eu comprei aqueles bagulhos pra nada, mano. Se eu já tinha tudo nível 5. Ah, fica na reserva. Aqui é piloto. Só que não. Boa, mano. Socorro! Socorro, irmãos! Não posso proteger o altar sozinho, por favor! Ah, cara. Não, não, não. Não vou dar mais de bom samaritão, não. Desculpa, cara. Tô indo embora. É, é daqui que tá vindo um barulho estranho. De onde vieram essas latas? Alguém fez uma base aqui embaixo. Nossa, isso é doentio. Tchau, gente. Cala a boca! Tchau, tchau. Tchau. Vamos embora, continuar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Parece que eu vou ter que mergulhar de novo. Tchau. 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 Talvez seja melhor assim, ele já estava ferido. Tô perto da reunião. É, eu tô perto. Lá na casa do Chapéu, mano. Nossa, ele ainda acertou de lado, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.